No amor tenha em mente, a amizade, é sempre, o mais importante para qualquer pessoa do signo de Aquário, o amor precisa ter como base uma amizade profunda, diálogo, e sinceridade. Aquarianos, não vão deixar seduzir apenas por uma carinha bonita, pois gostam de conversar, e exigem inteligência, comentários, e opiniões estimulantes, como Aquário, demonstra interesse. Não, é difícil perceber quando um Aquariano demonstra interesse, ou sentimentos por uma pessoa. Ele vai deixar suas intenções claras, e pode ser bem sedutor, mas sempre irá manter uma distância segura para que, o relacionamento não afete sua liberdade. O Aquariano, é beude, e demonstra isso quando, escolhe seus parceiros, quando o signo de Aquário, se apaixona, Uma verdade inegável, é que quando o Aquário, está amando, é de verdade. Nunca se sabe quando um Aquariano, realmente vai reconhecer que, é o amor, porque pode ser no dia seguinte, depois de ter terminado um relacionamento, ou então pode ser depois de muitos anos, procurando, a pessoa ideal. Sem mistério, saiba como conquistar um Aquariano, conheça como são as pessoas, de Aquário, e saiba como conquistar um Aquariano, com as jogadas certas, dicas de como conquistar um Aquariano. Aquário e Aquário Esta é uma dupla onde as dificuldades emocionais e o egoísmo tem tudo para prevalecer. O gosto pela aventura, pela intelectualidade e pela liberdade excessiva dos sois podem tornar esse relacionamento impossível de acontecer. O mundo das emoções é simplesmente deixado de lado pelos dois, e certamente nessa relação o que pode prevalecer é uma grande amizade. Aquário não é um signo emocional, pelo contrário, abomina toda e qualquer manifestação romântica e carregada de emocionalismos. A consciência da necessidade de liberdade que cada um traz dentro disso e pode criar um abismo tão grande entre os dois que cada um se afastará mais e mais do outro. Outro problema que todo Aquariano traz é a dificuldade de criar vínculos, o que é absolutamente prejudicial para a manutenção do equilíbrio e durabilidade de qualquer relação. Num primeiro momento um vai se encantar com o outro, especialmente com a inteligência e capacidade de raciocínio rápido, junto com o gosto pela ciência e contemporaneidade. Mas conforme o tempo for passando e a rotina se instalando em suas vidas, a tendência de ambos é de se afastar de todo e qualquer compromisso. Na cama podem se entender muito bem, pelo menos por algum tempo. 1. Seja original, os Aquarianos adoram pessoas originais. Eles mesmo tentam, ao máximo se desprender dos propostos pela sociedade. Por isso, não tenha medo de falar sobre seus obis, mais diferentes, nem de ousar em um estilo mais descolado. De maneira geral, eles têm uma mente bastante aberta, 2. Tenha conteúdo. Os Aquarianos, costumam ser bastante intelectuais, devido, à curiosidade, e à paixão pela história. Gostam de conversas variadas sobre, o mundo, e a humanidade. Por isso, no encontro, faça questão de expor seus pensamentos, e ideais. Mostre que você é interessante. 3. Não tenha atitudes possessivas. Os Aquarianos, detestam se sentir pressionados, ou encurralados, sendo assim, nata de ter crises de ciúmes, ou 24 horas por dia, As pessoas de Aquário, precisam do próprio espaço, e gostam da liberdade, deixam respirar, amor, e sexo em Aquário. Estímulo intelectual é, de longe, o maior afrodisíaco para Aquário. Não há nada que possa atrair um Aquário, mais do que uma conversa interessante com uma pessoa. A abertura, a comunicação, a imaginação, e a vontade de assumir risco são, as qualidades que se encaixam bem na perspectiva, de vida desse signo do zodíaco. Integridade, e honestidade, são essenciais para quem queira um relacionamento, de longo prazo com esta pessoa dinâmica. No amor, eles são leais, comprometidos, e nunca possessivos. Eles dão independência para seus parceiros, e os consideram como iguais. A sua vida anda travada? Você não consegue parar em relacionamento nenhum? Nenhum emprego você realmente consegue ter estabilidade? Você só trabalha para pagar boleto? Todo mundo fala mal de você pelas costas? Apenas pare e pense. A astrologia pode te ajudar, faça seu mapa astral. São mais de 60 páginas sobre você, o seu perfil amoroso, profissional e familiar. Pontos importantes sobre você, se conhecendo melhor, você pode destravar a sua vida. Conheça a pessoa a quem você realmente atrai, e quem realmente você quer para a sua vida. Profissão, por que o seu chefe só abriga com você? Se conhecendo melhor, você pode tratar toda a sua volta melhor. Destrava a sua vida com o seu mapa astral. Boleto ou cartão, o WhatsApp está aparecendo na tela, eu não sei até quando irá essa promoção. Boleto ou cartão, o WhatsApp na tela, vai diretamente comigo. O astrólogo Maicon destrave a sua vida com o seu mapa astral. Para, 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 para tudo. Você gostou? Clica no sininho, se inscreve no canal, dá um curtir na gente aí, por favor. Se você gostou do conteúdo, siga o 9, siga o 9 no YouTube também, no Facebook. Eu sou o Maicon, aquele beijo de abençoado. E eu fui! E eu fui!